Opa pessoal do YouTube tudo bem? Rogério falando para vocês aqui trazendo o meu mais novo projeto para o canal Gargoyles Quest 2 The Demon Darkness para NES Nintendo 8-Bits ou Nintendinho O pessoal conhece muito a versão do Super Nintendo, Demon's Quest Essa aqui creio que não seja tão conhecida da galera aí, o jogo mais antigo, The, do NES, lógico que é mais antigo Mas não é um jogo tão visado e é um jogo bem legal, cara Ele possui alguns elementos de RPG, né, alguma coisinha ou outra, ele não é bem um RPG, né Mas é bem legal, cara, vale a pena dar uma conferida aí quem não conhece E bora para o gameplay A história, né, fala exatamente do famoso, né, demoniozinho aí, o Firebrand, né Que ele vivia numa cidade, né, numa cidade do reino dele lá, chamado Etrúria Onde ele treinava, né, para se tornar um verdadeiro guerreiro Só que um belo dia Acontece algo estranho Aí tá o rei, né, fala que tem um item Se eu não me engano, a tradução dele ali é a unha do espectro, alguma coisa assim Que ele só pode ser entregue É... para um... quando ele for reconhecido como um verdadeiro guerreiro E... ele fala para ir até o centro de treinamento para concluir o seu treinamento E é para lá que nós vamos Deixa eu só passar aqui para mostrar Geralmente, esse cara aqui, ó Qualquer cidade que você for, tem salas parecidas com essa E vai estar sempre esse cara que ele troca o item chamado Vile Né, por vidas E você pega, são tipo uns vazinhos Você pega nas fases e tal, para depois trocar com ele por vidas, tá E as salas sempre são do mesmo jeito daquela ali Vamos para o centro de treinamento Que é para cá Vamos aqui, ó Entramos aqui E vamos lá Ó, os comandos O A, pula O B, atira Se você apertar o A de novo no pulo Ele dá uma... voada Tá vendo, ó Tá, pode ver que o tempo da asa está ali embaixo, ó Ó, ao centro ali da... Né Embaixo, bem ao centro Tem aquele... aquela barra aqui é o tempo da... da asa, né É o limite que a asa vai ficar Você pode cancelar essa planada E fazer de novo enquanto você tem essa barra Tá Acabou Assim que ele tocar no chão Volta tudo, tá Ele também pode grudar em lugares assim, ó Só encostar Que ele gruda Tá vendo, é bem útil esse movimento Aí aqui o único que nós temos que fazer é pegar aquele... Vai eu ali, ó Aqui é um bom lugar pra você treinar suas... as... habilidades, né Beleza Concluímos o treinamento Mas... Repentinamente uma luz negra apareceu E... Nossa Todo mundo se foi E agora temos uma fasezinha aqui Que é o... até o retorno à sala do rei, né Então temos que passar por essa fase aqui Se eu não me engano, tem um chefe ao final dessa fase É bom essas fases aqui pra se acostumando com as... com as habilidades do... do Firebrand Porque é meio complicado de início você controlar E ele tem que acostumar com essa... de grudar com o tiro dele, ó Ele só faz um tiro por vez, né, ó Só pode fazer outra assim que some da tela ou acerta o inimigo, né Mandei dando uma treinadinha, mas pode ser que eu morra Que não seria nenhum espanto, né Porque ultimamente que eu morro nos jogos aí que eu tô gravando Brincadeira, viu Uh, não Sai Não vou arriscar ali embaixo Que destruiu um inimigo na parede Que destruiu um inimigo na parede Que eu vou seguir com mais tranquilidade, né Porque senão... No meu caso aqui eu tô com... Life baixo, né Vai seguindo com bastante cautela Nossa, vim enrolando pra falar aqui Aqui tem uma passagemzinha E tem esse vial meio amarelo aí Te dá mais um de life e completa também, né, esse life O que é muito útil Porque eu não estava quase indo para o... Hells E vamos indo com certo cuidado Parte de poluções bem chatas Tem essa chama de fogo aqui, ó Tem que dar mais de um tiro, né, pra destruir Beleza Se estiver precisando do coração Você pega aquele Eu não precisava, mas eu peguei mesmo assim E bora, chefe Esse chefe aqui não é pra ser difícil Só tem que tomar um cuidado, né Porque ele dispara esses projéteis aí, né O melhor momento é quando ele tá naquela plataforma mais baixa, tá vendo, ó Que você tem maior maior probabilidade de acertá-lo, né Pra desviar dos tiros dele Afasta um pouquinho, né Porque ele manda tiro em três direções, né Aí é só afastar Pra passar pelo tiro do meio Que aí você consegue desviar sossegado Apesar que eu não consegui fazer isso, mas Até aí tudo bem Beleza Completamos nosso treinamento E ganhamos a Spectre Fingernail Ou unha do espectro Que eu creio que vai dar um Aumento no poder, né Temos que ir ao oeste A uma cidade chamada Gibeah E lá eu vou encontrar o King Bar Que provavelmente ele vai poder me ajudar aí nessa Nessa missão aí que eu vou ter De salvar o Esse reino aqui, né Ó, já vamos trocar aqui Por umas vidinhas Que eu acho que eu já tenho Tem, ó lá Deixa eu ver aqui como é que tá Ah, tá Meu pool Aí não tenho mais Vai, eu só tenho mais dois Esse Maelstrom Que tá aí, são as vidas, tá Beleza Vamos lá Uma coisa que eu recomendo Que vocês façam Procurem pela vila Tem um cara Que ele te dá o Password Aí você fala Porra, Rogério Aqui anotar password Você tá louco Tem save state Calma Aqui é assim O cara ele te dá o password Né E ele É meio que um save Pro jogo Vamos supor Se der game over Você vai voltar Da onde você falou Com esse cara Então, ou seja Se você não Falou com ele Desde o início E morreu lá No final Você vai voltar Desde o começo Vai ter que andar Sim, você não vai precisar Matar os chefes mais Só que você vai ter que andar Tudo de novo E pensa no saco Que é Então Toda vez vai Andando pelas vilas Assim Quando você entrar Procure esse cara Do password Que é muito útil Cara Consegue passar Aqui Na verdade Nós estamos Enfrentando Aquele inimigo Né Porque ele estava Bloqueando o caminho E agora Ele liberou O caminho Vamos passar Pela ponte Ganhamos Três vials Vamos atravessar Aqui Que representa A ponte O meu pulo Está ligeiramente Mais alto Como que eu posso Alcançar lugares Um pouquinho Mais fácil Menos aquele lugar Ali em cima Que ali já não dá Segura Calma rapaz Sem pressa Sem pressa Beleza Agora é só Seguir Aqui E passamos Aqui Aqui está A cidade De Jibéia Vamos procurar Alguns vials Aqui Para ver se eu acho Aqui tem Esse bicho Vamos enfrentar Ele Beleza Mais alguns vials Para trocar Por maelstroms Ou seja Vidas Esse inimigo Eu creio Que você pode Ficar enfrentando Direto Tá Caso você quiser Não acho tão necessário Assim Porque vem Muitos vials Durante os Durante o caminho Sobre as fases Que a gente passa Então não tem tanta necessidade De ficar Toda hora Matando esses bichos Mesmo sendo rápido Tem hora que é um saco Para ficar fazendo isso Vou trocar aqui Os vials Por maelstroms Posso pegar Só mais um Pelo que eu me lembro Não peguei Tanto assim Não Dá para pegar Mais um Muito bom Beleza Para aprender Que esse maelstrom Eram as vidas Rapaz Aqui também não tem nada Na verdade A gente só tem que falar Com o rei Eu estou procurando Aqui O cara do password Deve estar naquela cabaninha Mas eu vou falar Com o rei primeiro Ué O rei só fala Uhuhu Não Na verdade Aconteceu uma coisa Que esse cara daqui Vai explicar para a gente Tem um cara que se chama Samuel Que mora numa Cidade chamada Sidon Que fica ao Nordeste Desse lugar Que ele sabe Como Retirar a magia Que foi colocada No King Bar Ou seja Ele está Sobrefeito De uma magia A luz negra Lá Que Caiu Sobre Etrúria Caiu Por aqui Também E selou Eles colocam Como a magia Selou a magia Do Rei Bar E Esse cara Aqui Não lembro se Ele é uma coisa Importante Para chegar Numa cidade A gente tem que Quebrar A magia Que foi colocada No Rei Né Esse cara aqui É o do Password Se eu não me engano Isso É ele mesmo Aqui Só falar com ele Não precisa anotar nada Como tem Como tem Save State Né Caso você Esperar Terminar O projeto Para terminar O jogo Nem De Save State Você vai precisar Porque o jogo Termina bem rápido Na verdade Vamos Vim Para cá Aqui Pergunta Se a gente Vai cruzar O Rio De Fogo Aí A gente Responde sim Ele pergunta Se a gente Tem realmente Certeza E fala que sim Aí fala Nossa Você Muito valente Vou te dar Essa Dragon Armor Né Essa armadura Do dragão Que pode te ajudar E nós ganhamos A armadura Do dragão Que faz com que A nossa vitalidade Seja aumentada Agora Temos 5 de HP Ali 5 coraçõezinhos Temos que Pegar carona Com esse Treco Aqui Que atira pedras Um pouquinho Rápido Porque ele É meio Pilantra É bom Quando ele Para Para atirar No meio Do caminho Aí você Alcança Mas tem Hora Que ele Não Para Aí Para você Alcançar É Difícil Aí Atravessamos O rio E chegamos Aqui Em Sidon Esse Aqui É o Samuel Ele Fala Que O Cajado Gremlin Pode Ajudar A Tirar O Efeito Que Selou A Magia Do King Bar Aí Fala Para A Caverna De Gaza Que É O Norte Desse Lugar Para Ver A Ekati Que Ela Deve Saber De Algo Bora Lá Que Algumas Coisas Né Falam Aqui Que A leste Dessa Cidade Tem Uma Floresta Chamada Rinom Que Ela tem Lá Uma pedra Chamada Night Drop É A Lágrima Da Noite E Essa Night Drop Se eu não me Engano Ela vai ser Necessária Nessa Caverna Que É O Norte É Que Eu Peguei Isso Aqui Caverna Norte Essa Aqui Tá Só Que Aqui Eu Já Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Primeiro A Floresta De Rinom E Vou Pegar O Night Drop Aqui É Só Inimigo Agora Mudou O Inimigo Aqui Né Ligamos Alguns Vials A Mais Aqui É Floresta De Ginom Voa Para Alcançar Esse Local Né Lutar Mais Alto Como Já Tinha Ganhado Já Antes Os Inimigos Diferentes Aqui Que São Bem Chatinhos É Só Tomar Um Cuidado Aqui Que Deve Passar Facinho Esses Inimigos Aqui Eles Ficam Aparecendo Na Fase Direto Ó Tá vendo Apareceu Ali já Um Ó Apareceu Aqui Outro Eles Vão Aparecendo Aleatoriamente Em qualquer Pedaço Da Fase Mas Só Toma Um Cuidado Que Passa Sossegado Aqui Em cima Tem Um Maelstrom Maldita Se Eu Consegui Pegar Ele Aqui Agora Sai Bicho Alguns Vials Tem Doze Já É Uma Vidinha Né Pegar Carona Com Esse Bicho Aqui Na Ponta Ó Ixi Não Peguei Perigo É Esse Se Não Pegar O Dano Ali É Certo Eu Acho Que Essa Vida Se Foi Querendo Ser Pessimista Não Mas Já Sendo É E Lá Vou Eu Do Começo De Novo Espera Só Um Minutinho Que Eu Já Volto Voltando Aqui Eu Peguei A Vida E Vamos Seguir Aqui Milagrosamente Eu Consegui Pegar A Vida Sem Perder Life É Um Avanço Mais Que Tecnológico Essa Parte Aqui A Gente Tem O Voo Infinito Porque Ele Vai Subindo Aproveitando Aqui O Local Como se Fosse Um O Ar Empurrando Para Cima Ali Tem Um Coração Zinho Só Apertar O O Voo Na Hora Certa Que Ele Já Se Tomar Um Dano Ali Já Já Passa Aqui Cuidado Como As Lanças Que Ó Essas Lanças Aqui Elas Saem De Alguns Pontos Aqui Do Chão Então Não É Muito Legal Você Tomar Dano Nelas Né Vamos Tomar Bem Cuidado Aqui Bem Senhora Capcom Sempre Fazendo Os Inimigos Voltarem Né Senão Pode Sair Da Tela Que Eles Voltam Típico Da Capcom Fazer O que Aqui tem Um Life Beleza Eu acho Que vou Perder Esse Life Né Mas Fazer O que Não Perdi Que Bom Lanças Cuidado Mais Lanças E Bora Partiu Chefe Esse Chefe Aqui É um Pouquinho Mais Chato Porque Ele Te Suga Ele Também Muda De Lado Tá E Quando Ele Faz As Bolhas Geralmente Ele Tá Te Empurrando O Esquema Dele É Mais Ou Menos Isso Aqui Só Tomar Bastante Cuidado Pra Não Tomar Dano E Ele Foi Beleza Voltamos Pra Cá E Bora Sair Daqui Conseguimos A Night Drop Algo Muito Poderoso É Sentido Por Fire Brand Seu Corpo E Ele Ganha O Magic Buster Buster É Um Tiro Novo Não É O Tiro Do Mega Man Tá Antes Que Você Faça Essa Piada Agora Vamos Lá Mas No próximo Episódio Eu Vejo Vocês Até Mais Tiro Tiro